Areia, 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 montando cá na rua Gente, tô aqui no desfile, mas não é o desfile cívico não, viu? Porra de desfile cívico, meu irmão Comemorar a independência de quem? No Banco Central? Não, velho, eu tô aqui É no desfile dos excluídos O trífilo dos excluídos Aqui em São Paulo no 7 de setembro É esse povo aqui que precisa de independência, viu meus caros? Vão, são milhares de pessoas aqui no 29º Um grito dos excluídos São Paulo, uma manifestação linda de se ter Vamos ouvir o deputado Simão Pedro Grande abraço pessoal, muito obrigado pela oportunidade E vamos à luta, vamos à vitória, obrigado É, não dá nem pra chegar perto do outro Deputado Simão Pedro Muita gente Vamos em frente Estamos felizes com todo acontecimento que está acontecendo O dia do excluído A gente sabe que o nosso governo Lula está trabalhando muito Nós sabemos Enfim, o Centrão está avançando O presidente Lula Fazer a defesa do presidente Lula e desse governo Fazer a defesa desse governo é defender a democracia O Simão acabou de dizer agora que é uma coisa Uma curiosidade é a polícia do Tarcísio, né? A polícia do Carioca Tarcísio que governa o estado de São Paulo E marcou presença em cima Bom, uma das coisas mais interessantes pra mim nesse tipo de manifestação Bom, primeiro que aí está o povo mesmo O movimento social mesmo, né? O movimento de moradia e grandes lideranças Tanta gente que a gente não conhece Espalhada por São Paulo e pelo Brasil inteiro Dá gosto de ver a quantidade de pessoas que têm liderança Que são quatro os movimentos sociais E o lema desse 29º grito dos excluídos é Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Não sei se vocês conhecem essa música dos Titãs Uma linda canção Que diz exatamente isso, né? A gente não quer só comer A gente quer comer, quer prazer pra aliviar a dor Aí você está vendo a descida, né? Já aqui, perto de Grapoera Uma delícia, cara Que manhã maravilhosa Perto do povo Está aí o deputado Renato Freitas Ele que é deputado pelo estado do Paraná Menino novo, uma liderança maravilhosa Qualificadíssimo demais Hoje é deputado estadual pelo Paraná Suprecia, ó Maravilha, supra Mas eu estava falando do Renato Olha a festa Beleza Eu estava falando do Renato Freitas Que é bacana, né? Gente nova Maravilha, eu estou falando do Renato Freitas Maravilha Daí uma homenagem ao Sul É um querido, é um querido Eduardo Suprecia, eterno senador Bom, aí o grito que a gente mais ouve Prisão de Bolsonaro Pelas 700 mil Mais de 700 mil Mortes Pelas Vídeos 33 milhões De pessoas Estados de fome Que esse cara Largou o país Enfim Um abraço pra vocês todos Vamos fechando aqui Esse nosso passeio de hoje Pelo 29º Grito dos Excluídos De São Paulo Um beijo grande pra todo mundo Marighella Salve Fica-se super feliz